Primeiro a votar, o ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado integralmente pelos outros quatro ministros do colegiado, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Moraes explicou que não se trata de julgar se os acusados cometeram, mas sim acatar a denúncia. A partir dela é que se dará a sequência das investigações. A denúncia foi apresentada no mês passado pelo Ministério Público Federal. Os acusados são o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro de Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o ex-PM Ronald Paulo de Alves e Robson Calisto, ex-assessor de Domingos Brazão.